Amor, bobagem Na baixa do sapateiro Encontrei um dia O moreno mais frajoso da Bahia Pediu-me um beijo Um abraço sorriso Pediu-me a mão Não quis dar Fugiu Fugiu Bahia Terra da felicidade Moreno Eu ando louca de saudade Meu senhor do bonfim Arranja um moreno Igualzinho pra mim Arranja um moreno Igualzinho pra mim Bahia Terra da felicidade Moreno Eu ando louca de saudade Bahia Terra da felicidade Bahia Bahia Meu senhor do bonfim Arranja um moreno Igualzinho pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Amor, bobagem Que a gente não explica Amor Amor, bobagem Que a gente não explica Amor, bobagem Há uma bobagem que a gente não explica, iai Prova um bocadinho só, fica envenenado E pro resto da vida é um tal de sofrer Olere, olará, olere, olará Oi, bai, ai, ai Bahia, que não me sai do pensamento, pai Ouve o meu lamento, oi, na desesperança, oi Encontra pra este mundo um amor que eu perdi Na Bahia, oi, na Bahia, oi Vou contar A Bahia, oi, na Bahia, oi, na Bahia A Bahia, oi, na Bahia A Bahia, oi, na Bahia, oi, na Bahia